Agora, menina, ó, duas ring lights, né? Essa daqui tá chupando mangapom. Mas, gente, essa daqui ainda é melhor do que essa. Essa daqui é muito fraquinha, ó. Vou usar só a luz mesmo. Bibizinha dormindo aqui, ó. Vou gravar aqui um vídeo, umas coisinhas que eu comprei. Vou achar tudinho pra vocês, uma coisa que eu tava querendo comprar muito. E, graças a Deus, achei. Aí, comprei esse aqui também. Não sei se eu mostrei pra vocês, esse carregador portátil. Gente, sei não, viu? Tenho que trocar lá na loja, porque não tá funcionando. Aí, eu tô usando pra ligar aqui a ring light, ó. Ó, tá nem ligando, pra falar a verdade. Porque ele não tá carregando. Não sei o que que tá acontecendo. Já botei ele pra carregar, que ele faz três cargas. E, até agora, nada. Ó, aí ele liga, tem hora que ele quer, tem hora que ele não quer ligar. Ó. Pelo menos serve pra ligar aqui a ring light, né? Por enquanto. Mas, eu só vou ligar na hora que eu tiver, virar aqui a câmera. Porque, pra economizar, né? A energia dele. Gente, vou mostrar aqui pra vocês duas coisinhas que eu comprei. Uma, eu tava louca pra comprar. Tô com essa roupa aqui, porque eu acabei de chegar do centro, ó. Aí, menina, que o sol hoje tá, viu? Pra cada cabeça. Aí, tem que usar essas blusas aqui. Né? Proteger do sol. Porque, menina, aqui, né? Não é fraco, não. Viu? Vamos lá. Primeira coisa que eu comprei. Gente, eu tava louca pra comprar esse daqui. Louca. Tô vizinha dormindo aqui do meu lado, olha. Essa neném de mamãe. Gente, comprei. Esse rádio aqui, ó. Rádio portátil AM FM. Gente, eu tenho uma caixinha, né? Mas ela não pega FM e tem que tá carregando. Eu não tenho paciência de tá carregando. Porque eu queria colocar, né? Um rádio que tivesse com a tomada direitinho. Sem precisar tá recarregando. Porque ninguém merece. Vou mostrar aqui pra vocês. Foi bem difícil de achar. Só tinha este modelo lá na loja que eu fiz. Só esse. Porque menina já tinha procurado na LX. Já tinha procurado na Shopping. Porque eu queria um rádio mesmo, um retro. Que eu ligasse na tomada pra me ouvir. Pra me ouvir minha rádio. Meu negócio é ouvir rádio. Porque eu sou desse tempo ainda. Gente, vocês acreditam que um dia eu ganhei um micro-ondas na rádio? Primeira vez que eu liguei. Aí eu ganhei esse micro-ondas. Troquei por uma máquina de costura que eu tava precisando muito. Menina, mas me serviu, viu? Eu passava o dia ouvindo essa rádio. Aí liguei a primeira vez e ganhei. Aí tá aqui, gente, ó. Olha que coisa mais bonita, mamãe. Achei ele tão lindinho. Tinha três cores. Eu queria rosa, né, gente? Mas não tinha. Tinha só marrom, vermelho e azul. Era. Marrom, vermelho e azul. Aí eu escolhi o marrom. Eu quis até pegar o da cor vermelha. Mas eu não. Vou pegar esse marrominho. Desisti. Aí, gente, ó. Ele tem até uma luzinha. Não sei se ele tá carregado. Mas eu vou mostrar aqui, ó. Ele pega cartão de memória. Ele pega o USB. É. Ele tem a lanterninha dele aqui embaixo, ó. O que mais? Tem várias coisinhas aqui que eu não sei auxiliar. Não sei o que. Isso aqui é mais lá. E uma coisa que eu não sei. Aí aqui atrás, gente, ó. É a partezinha. Cadê, amor? Luzinha. E é, amor? Luzinha aqui perto do bairro. A parte que mais me interessa. Que é essa daqui. Tem um cabinho, ó. Pra ligar na tomada. E tem também... É a pilha, ó. Gente, olha. É show demais. É show demais. Ele tem batalha interna. Tem esse negocinho que vai ligar na tomada. Que era o que eu mais queria, né? E a pilha. Até tirar aqui. Que eu sei que eu vou... Já botar ele na tomada. Porque eu quero escutar a minha rádio. Aí, gente. Ele tem um monte de coisinha. Vamos ligar. Aqui. Ó. Liguei a batalha interna dele. Porque aqui é quando tiver, né? Na tomada. Vamos lá. Testar aqui a rádio. Aí aqui em cima. Cadê, menina? Pega até MP3 também. Arrasou? Não tô sabendo mexer não, amor. Posso crer que todos... Vou deixar muito tanto. Vocês sabem, né? Que dá direito a autorar, né? Opicidade, opicidade. Olha o menino. Que sonho de... Exatamente. Exatamente isso. Hoje eu vou... Vamos lá. Eu mando alô pra minha irmã, Bruna. Na Dona Lustosa. Ela tá ligazinha também. Eu amo demais a rádio aqui. Eu tenho aqui, ó. Eu mando alô pra Natália e Rejana. Ai, gente. Que é alto, viu? É a Cristina. Ele tá mandando aqui. Então como é alto, é pra dele ganhar aqui. Ai, gente. Eu amei meu radinho, meu Deus. Gente, eu tava doido por isso daqui. Ai, meu Deus. Gente, não foi caro. Eu não achei caro. Porque eu tava vendo o preço dos micro-systems. Né? O micro-systems é antigo. Tava procurando um micro-systems. E como é que diz? Tava muito caro. Esse aqui foi R$129,00. Na promoção. Eu achei barato por tudo que ele faz, né? Ai, meu Deus. Amei, gente. Tô apaixonada pelo meu radinho. Vou botar ele aqui na caixinha. Mas eu vou já ligar ele. Tem até um cabinho também, ó. Tudo direitinho. Vou mostrar aqui na caixa, gente. O azul, olha. É porque eu não gosto de azul. Volto. Azul. Aqui o vermelho. O meu é marrom, né? Ai, agora vou mostrar outra coisa, gente. Que eu tô... Que eu tava querendo comprar também. Comprei nessa mesma loja. Foi super barato. Acho que foi R$49,90. Era uma balança, gente. Tava doido pra comprar a balança. Eu tô tentando fazer uma dieta. Tô tentando fazer uma dieta. Porque eu perdi peso, gente. Tô perdi peso. Tô indo pra academia, né? Que vocês sabem. E eu queria ter uma balança. Pra eu não ficar vendo. Pra eu ficar pesando e tal. E eu achei barata. Ela é uma... É uma balança de vidro. Rapaz, diz que a bateria dela é muito boa. Vem até umas pilhas aqui. Mas ele disse que era a bateria. Vamos ver, né? Vai que não é, né? Achei ela bem bonitinha. Bem praticazinha, né? Só mesmo pro dia a dia. Quem vai gostar é o Lu. Pra ficar deitada em cima. Olha. Bem basiquinha ela. Amei. Deixa eu ver aqui. O rapaz quer a bateria. Mas veio duas pilhas, né? Então é pilha. Acho que ele se enganou. Será que ele se enganou? Vamos lá. Aqui as pilhas. Vou testar também junto com vocês. É bom que eu já vejo qual é o meu peso. Mas, gente, eu tava com... Sinceramente. Quando eu entrei na academia, acho que eu ia fazer uns 5 meses. Tá com 70 quilos. Assim, pra mim, não é legal ter 70 quilos. Porque, geralmente, é pra mim ter... Geralmente eu tenho 65, 60... Quando eu tô com 50 quilos, 55... Não, 55... Eu fico bem magra mesmo. Mas eu quero chegar, gente, pelo menos nos 62. Quando eu tava com 65. Tava maravilha. Mas eu comecei a comer, comer... Mesmo eu correndo. Porque vocês sabem que eu... Não sei se eu vou contar pra vocês. Três anos, já que eu comecei a caminhar, a correr. Academia, 5 meses. Vai fazer. Porque a gente tá engordando demais. Aí fui parar na academia com 70 quilos. Pasmem. Deixa eu dizer, viu? Ó. Direitinho aqui explicando como é. Tudo dizendo aqui, ó. Então, tipo manualzinho explicando. Tudo certinho. Vai ser mais alguma coordenada. Tá terminada aqui dentro da caixa. Eu vou até deixá-la aqui na sala. Porque às vezes minha mãe quer despesar, né? Às vezes eu quero pesar também. Porque eu vou ficar, gente, controlando... Gente, eu quero muito emagrecer. Não sei se tá funcionando aqui. Ó. Máximo 180 quilos. Eu não sei se funciona na hora que sobe. Na balança. Ah! Ai, como ela é exada, né? Ó, gente. Já tá funcionando. É esse botãozinho. Botãozinho aqui, ó. Aí eu vou subir agora na balança. E vou mostrar pra vocês qual o meu peso. Ai, gente. O terror, né, gente? O terror da mulherada é subir na balança. Mas vai dar certo. O meu dinheiro vai dar certo. A gente tem que emagrecer muito. Eu quero emagrecer. Porque é pela saúde também, né, gente? Pela saúde. A pessoa tem que tá no peso, né, ideal e tal. Porque eu acho que só traz benefício pra pessoa. Né? Eu não gosto de ficar muito assim acima do peso, não. Porque hoje em dia tem muitas doenças, muitas coisas, né, gente? Por conta do sobrepeso. Por conta da obesidade. Obesidade é coisa muito séria. Enfim, que hoje eu tô tão nutricionista. Hoje eu tô muito a educação nutricional. Fala, não me diga. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui a balancinha. Tirar aqui a chinela, né? Que a minha mãe disse que tem que tirar a chinela. Afaixar um pouquinho pra cá. O Lu já tá aqui se metendo. Sobe, filho. Sobe, amor. Vai. Ele quer experimentar primeiro. Porque ele é assim, né, filho? Anda, suba aqui. Fica ligar. Ficou com medo. Anda, amor, anda. Sobe na balança. Tá aparecendo o número aqui. Não tem nada a ver. Ah, pronto. Vou botar ele primeiro, gente. Foi. Vai lá, amor, vai. Nenê tem rico aqui. Sobe, mãe. Sobe, mãe. Sobe, mãe. Fica aqui, mãe. Fica nada. Deixa eu subir ele agora. Rapaz, não tô dizendo que ainda tô com esses 70. Oh, Jesus amado. Eu já comi muito hoje. Mas lá na academia eu tinha perdido uns 300 gramas. Mas pode ter sido que eu comi, né? Enfim. Vocês estão vendo aí meu peso, né? Quero mudar. Se você vai dar certo. Gente, e esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o like. Se inscreve no canal. Estamos rumo aos 7 mil inscritos. Vai lá, se inscreve. Compartilha com todo mundo. Gente, deixa nos comentários sugestões de vídeo. Que eu vou fazer os vídeos que vocês estão pedindo aqui, né? Nos comentários. O seu like é muito importante. Para que o YouTube repasse o meu vídeo para mais pessoas. Até o próximo vídeo, gente. Tchau!